Suporte, bom dia, em que posso ajudar? É que eu não estou conseguindo acessar a internet. O senhor não está conseguindo hoje ou nunca conseguiu? Não estou conseguindo hoje. Só um minuto, senhor. Suporte a quem não está conseguindo acessar a internet hoje. Você usa modem externo ou interno? É, externo. Só um minuto, por favor. Espera aí. Suporte a quem não está conseguindo acessar a internet hoje e usa modem externo. Eu, eu, eu não estou... Senhor, o seu modem fica do lado direito ou do lado esquerdo do computador? Não, fica em cima. Só um minutinho, por favor. Suporte a quem não está conseguindo acessar a internet hoje e usa modem externo em cima do computador. Pelo amor de Deus, moça. Eu já perdi meu dia de serviço. Por favor. Só um minuto. Não. Suporte a quem não está conseguindo acessar a internet hoje e usa modem externo em cima do computador. O que não está conseguindo acessar a internet hoje e usa modem externo em cima do computador, está desesperado e se descontrola com facilidade. Boa noite. Em que posso ajudar? Caraca, eu já falei mais de mil vezes que eu não estou conseguindo acessar a porra da internet nesta perda de provedor e com esta porra de computador. Sinto muito, senhor. Nosso atendimento encerrou-se às 19 horas. Por favor, tente ligar amanhã um pouco mais cedo. Ah, quer saber? Vão pra p*** que eu pariu. A Capivaras Online agradece e lhe desejo uma boa noite.